Oi gente Francisca, aqui é aquele trilho da Transamazônica aqui ó, de Palestina do Pará, aqui pro Rio Araguaia, aqui de Araguatins. Coisa que durante 30 anos seu PT nunca deu conta de fazer, o seu odiado aí por todos, o doido, Bolsonaro tá fazendo ó, tá vendo aí ó, como é que tá aqui, máquina trabalhando, pra todo lado, já tem um trecho que já tem asfalto, e a máquina tá trabalhando, olha só a diferença que tá aí ó, olha só a terraplanagem que o pessoal tá fazendo, olha a máquina aqui ó, tanto de máquina aqui ó, olha só, veja só, isso aí é o doido que você chama aí ó, que, que diz que é doido, que não faz nada, enquanto vocês tão mentindo, falando que ele tá acabando com a Amazônia e fogo, que ele tá trabalhando, aí essa mídia não mostra não, mas nós mostramos, olha só a terraplanagem aqui ó, governo, Jair Mercedes Bolsonaro aí ó, os petistas morrem do coração com uma coisa dessa, não, tem gente que vai dizer que isso aqui é fake news, é, olha a patroa trabalhando aí ó, isso aí é fake, deve ser fake né, essa patroa trabalhando aqui é fake, é efeito, isso aqui é fake não, é efeito, é efeito do PSL, Jair Bolsonaro, olha só aqui ó já, a parte aqui já no pincho, pronto pra receber a Brita, tá vendo aí, bando de petista, bando de petista que tem político de estimação, isso aí é político de estimação, pessoal do PT, do PSOL, de várias outras cambadas, de vagabundo, ladrão, que não faz nada, aí quer atrapalhar o, quer atrapalhar o presidente trabalhar, e quer atrapalhar também o ministro da justiça, isso aí que muda, botar os ladrão na cadeia, olha só aí ó, o pincho aí pronto pra receber, receber a Brita aí, um asfalto de vergonha de qualidade, eu tenho 33 anos de idade, desde quando eu me entendi por gente, isso aqui já era um buraqueiro, até moto atolava, tá aí ó, Jair B.C. Bolsonaro, trabalhando aí, enquanto uns falam mal, o homem continua trabalhando, é isso aí, governo, não tem nem, tá longe ainda de completar um ano de governo, a gente vê o resultado, vê a diferença aí ó, é isso aí, pode ir trabalhando de lá, governo, que nós vai reconhecendo de cá, só quem não quer ver o futuro do Brasil, critica, mas eles tem que criticar, vendo, criticando e vendo o senhor trabalhando, é isso aí, tchau, obrigado, beijinho aí pros petistas que tão com dor de cotovelo, que não, não aguenta ver o governo trabalhar tanto, em tão pouco tempo aí ó, tá vendo aí, tchau, obrigado.